Opa e bola na avenida, assim é o carnaval, bate uma fome agora né Claudio, dá uma fome agora Baianas da Viradouro, tem tudo aqui ó, tem a carajé, bem recheado aqui ó a carajé Temos aqui uma tapioca arrumada, com queijo, parece queijo Tem a barata também, mas a baiana não tá aqui, como é que eu vou comprar? Eu posso roubar? Não posso roubar, senão vou tomar um pau aqui na avenida Vamos conversar com as baianas aqui, pra perguntar se tem jogo aqui Dona Maria, Dona Maria, baiana da Viradouro Quantos anos aqui na avenida? Cinco anos de Viradouro já E vendendo seus quitutes hoje aqui né? Temos aqui o carajé né, o cuscuz, temos aqui a pamonha Quanto tá saindo o carajé? Ah, pra você eu vendo por cinco reais Tá caro, caro Três por cinco? Tá bom, tá bom, tá bom Então fechou, Dona Maria, obrigado, bom carnaval, sucesso pra Viradouro na avenida Obrigada, obrigada, obrigada Tem uma fome agora, pô Eu vou ter que comer alguma coisa Tá aí, a Dona Maria, baianas da Viradouro aqui na avenida Esse é o Pop Bola na avenida O Rio corre pra Max e a minha barriga Corre ali pra lanchonete que eu tô morrendo de fome, Claudião E aí Vamos lá O que é isso?